Eu soltei de manhã, de manhãzinho é... Não sei se eu sei... Mas isso é só tocar. Ah não, aí depois de sair... Vamos dar uma tocadinha nisso. Carma! Ele não sabe nem andar. Tá bonito, não tá? Tá. Olha isso, espera aí que eu vou tocar isso pra fora. Ah, eu tô de tanta cabeçada nesse telhado toda hora. Nós trouxemos ele na caixinha, né rapaz? Já tá um grande, né rapaz? Umzinho ficou menor, né? Umzinho ficou menor, né? É, a tia Liette falou. Mas não tem reto não, isso é assim, é? É, não tem reto. Não quero perder aquele, parece que tô em um macho. Será? Só um macho. Eu acho que o macho é só esse aqui, ó. Aquele cristinho. É, o cristinho ali, né? Será que é só? É, pois é. Pra poder botar o lado. E chocar. Claro. Nem que não tivesse macho nenhum, mas vai... Não, então o Tio Roberto tem dois machos, olha o de cristinho. Duas cristinhas lá, ó. É, um pescoço pelado e outro não. Tem um sem pescoço pelado que é macho. É, aquele da cristinha lá, é. Ele vai ser o garanhão. Estou com medo de apanhar da maior que chegou aí, ó. A tia, a tia chegou. Essa tia aí é a que o senhor ganhou lá. Essas aí? É. Ah não, essas são as rodas, as rodas. Vai tirar lá as rodinhas. Ah, ela fica presa aí dentro da... Ah, é? Olha, cada uma manga. Vou levar essas mangas aí, ó. Não dá nem nada pra mim. Não? Não. Só pra tu. Ah, é? Mas vou levar, vou levar. Achei muito bonito. Olha só os bichinhos tão bonitos, né rapaz? Eles ficam todos embolados um no outro, eles não querem... É. É o seguinte, as manilhas ficaram baixas. Pra mim não desaterrar outra vez. Oi? Oi? O que isso vai ficar se co sterilizei단 aí? E ela aí, aí a luzinha não ia dar. Aí você quer fazer a foto... Aí ela, um caro fechando o danço dela. Aí você está enfrecionada ali e ela vai embora. Com sicから ela vai embora. É... Ah, no chão. Ela foi, aqui hoje. Mas passou lá pra cima. Ah, passei, agora mesmo. Quando ela enche aqui, ela entorna na mão. Ela entorna na mão.